O segundo semestre aqui no estado do Piauí é sempre muito característico pelo aumento dos focos de queimadas, agravado pelo período mais quente, o conhecido BR-Obró. As queimadas, elas podem causar interrupções no fornecimento de energia, trazendo transtornos para a população e para os serviços essenciais, ainda mais imprescindíveis nesse período de pandemia do coronavírus. Em 2020, o Corpo de Bombeiros já registra um aumento nos números de queimadas desde o primeiro semestre, comparados a 2019. De janeiro a junho, foram 122 ocorrências, sendo que em 2019, no mesmo período, 92 ocorrências foram atendidas. Durante os primeiros meses do ano 2020, a Equatória ao Piauí já registrou 214 ocorrências de incêndio próximo à rede elétrica, afetando 9 mil clientes. Quando ocorrem queimadas próximas à rede elétrica, o calor danifica as estruturas e os cabos condutores, prejudicando o fornecimento de energia elétrica para os clientes da região. Inclusive, o fogo pode atingir vários cabos, vários postes, dilatando assim o tempo de repomposição do sistema. A primeira é evitar acender fogueiras, principalmente se essas fogueiras forem acesas próximo à rede elétrica. Depois, não jogar pontas de cigarro, principalmente às margens das rodovias ou próximo de qualquer tipo de vegetação. Apagar com água as cinzas das fogueiras, para evitar que o vento leve as brasas na mata e coloque fogo em terrenos maldios. E realizar os aceiros para a segurança da área, quando em períodos de estiagem ou então com queimada controlada. Assim, podemos evitar as queimadas descontroladas ou os incêndios.